Meus amigos, hoje eu vou conversar com Abramo Machado da IE Entretenimento. A gente está aqui na Fantastic House, que é mais um produto deles, que foi inaugurado em dezembro. Mas hoje nós vamos falar sobre o Natal Luz, que é um novo espetáculo, o Reino do Natal. Vem comigo! Abramo, obrigado por me receber aqui na Fantastic House, que aliás é fantástica, né? Esse lugar mágico aqui, encantador, uma riqueza de detalhes no cenário. E isso já empolga saber que vocês é que estão responsáveis por esse novo espetáculo, que é a grande novidade do 36º Natal Luz de Gramado, que é o Reino do Natal. Vamos falar dele? Vamos lá! Kaique, pra nós é da Fantastic House, que é um prazer grande poder estar falando dos projetos da IE Entretenimento, dentro da Fantastic House, esse sonho que a gente construiu em dois anos, mais de dois anos entre projeto e execução. A gente pouco falava, tu me perguntava, que dentro desse, que é um dos mais ricos ambientes aqui da Fantastic, que é uma soma de todas as experiências em arte, em cenografia, em entretenimento que a gente acumulou nos últimos anos, dentro da IE Entretenimento, dentro da Flush Produções, da On Produções, de todas as empresas nas quais a gente trabalhou aqui, através das quais a gente trabalhou aqui dentro da cidade de Gramado. A gente conhece bastante da nossa história. Tu sabes que a gente, se tratando de Natal especificamente, a gente tem uma vivência longa, intensa, né? A gente teve um mergulho de muitos anos dentro do Natal Luz de Gramado. A gente tem, por isso também, um carinho fora da curva, fora do normal, por esse evento de Gramado. E vocês são gramadenses, né? É outra história, né? O cuidado... Acima de tudo, Kaique, a satisfação que está nos dando nesse momento, ser parabenizado e acolhido de uma forma tão carinhosa, pela comunidade, pelas pessoas que... Poxa, a gente... Teve uma história de mais de dez anos de produções e de trabalhos dentro do Natal Luz de Gramado, onde a gente fez diversas amizades carinhosas, né? Relações de afeto tão bonitas e profissionais também, tão bacanas. E hoje essas pessoas olham pra gente e dizem que legal ver vocês com um produto dentro do Natal Luz de Gramado. E sim, importantíssimo, acima de tudo, porque a gente é daqui. Eu sou gramadense. O cuidado é diferente, né? Eu sou nascido nessa cidade. Eu sempre tive uma vontade muito grande de poder chegar num ponto em que a gente pudesse estar oferecendo um produto nosso pra Gramado. Trazendo um produto nosso e principalmente pro Natal Luz de Gramado, que indiscutivelmente é o evento da cidade em que a gente mais viveu, mais respirou. Natal foi a nossa vida dos últimos dez, doze anos enquanto produtoras, enquanto Natal, enquanto entretenimento. Então, Kaique, é um momento ímpar pra nós. A gente tá muito feliz com essa oportunidade que a Gramado Tour e o Natal Luz, a Prefeitura de Gramado, estão nos alcançando carinhosamente. Essa confiança que tá sendo depositada nesse produto que foi carinhosamente e responsavelmente pensada. Carinhosamente enquanto tudo que a gente falou até agora. Enquanto o sabor de ser daqui e estar trabalhando algum produto pra cá. E responsavelmente também na questão da responsabilidade em todos os sentidos desse momento que a gente tá vivendo. Esse projeto vem de um estudo muito profundo do momento em que Gramado viveu nos últimos tempos. Principalmente o reflexo que o Natal Luz sofreu pela impossibilidade, pela triste impossibilidade do ano passado de operar os espetáculos tradicionais, né? Que concentravam um grande número, um grande volume de público. E isso por um lado é uma honra pra nós todos, gramadenses, saber dessa procura. Por outro lado também era uma preocupação de entender até que ponto conseguiria se equalizar, né? Essa operação dos espetáculos em formato tradicional. Que graças a Deus a gente já tem informações aí, né? De que o Natal Luz, a próxima edição agora... Vai acontecer com os espetáculos. Vai acontecer com todos os espetáculos. Obedecendo protocolos e tudo. Enfim, mas nós viemos com uma proposta nova, técnica, um novo formato de espetáculo que também se inspira um pouco no que tecnicamente é feito hoje aqui. Tu já conhece a operação da Fantastic House. As pessoas se situarem. A Fantastic House, ela é uma casa fantástica dividida em vários ambientes, né? Temáticos, onde as pessoas vão em grupos por esses ambientes e uma história vai sendo contada. O reino vai ser nesse mesmo formato, né? As pessoas vão passar por ambientes e o legal que é diferente é que não vai ser um espetáculo tradicional que acontece de 8 da noite às 9, 9 às 10, não. Ele começa às 10 da manhã e vai até às 8 e meia da noite. Então é o dia todo que as pessoas podem passar por esses ambientes, né? O que, na verdade, as diferenças entre esse formato que nós temos na Fantastic e o que vai ser realizado no Reino do Natal é muito mais pela estrutura, que tem um teor, uma atmosfera de evento, uma atmosfera de espetáculo de evento. Ele vai ser construído com 5... a atração principal é construída em 5 domos geodésicos de 20 metros de diâmetro, com 10 metros de altura. Vai ser na Expo Gramado dentro do Pavilhão 2. Pavilhão 2 Expo Gramado. Descendo a rampa da Expo Gramado, todo o lado direito ali do pavilhão principal ali vai acolher essa estrutura toda. E vários cenários. São 5 cenários principais que contam a história, então, desse lugar, né? Deste lugar. O Reino do Natal. Que aos poucos foi, pela forma acolhedora, carinhosa com que os visitantes eram ali recebidos, pela sua arquitetura muito própria, pelos seus traços étnicos, pelo seu artesanato, pelas suas delicadezas de tom natalino, aos poucos foi se transformando no Reino do Natal. Então, já conta um pouquinho, entre linhas, o que a gente quer contar aqui. É um espetáculo que se apropria de tudo aquilo que Gramado já fez para os seus visitantes, dessa história tão linda que Gramado tem com os seus visitantes e que o Natal Luz, dentro de Gramado, tem com os seus visitantes. Agora, só me explica uma coisa, só para deixar bem claro para as pessoas. Não é um espetáculo onde as pessoas vão sentar e assistir algo. As pessoas vão interagir por cenários, não é isso? Vão passando por diversos locais diferentes. É, esse que é o grande diferencial. Porque o que acontece? Esse formato permite, Kaique, que a gente, com uma operação das 10 às 8 e meia da noite, com sessões a cada 10 minutos, consiga fazer 63 sessões diárias. Alguns dias, com fechamento às 19h30, então com 57 sessões. Mas em média de 60 sessões diárias, com limite de público de cerca de 48 pessoas. Isso ainda com possibilidade de crescimento, mas no momento é o que nós temos e queremos trabalhar com isso. Então poderíamos com um pouco mais, mas a gente, por conforto estético e operacional, trabalhar com 48 pessoas. Esse formato, com 63 sessões diárias, com 48 pessoas por grupo, nos permite até 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas por dia. E aí você olha assim, não, pera um pouquinho. 3 mil pessoas por dia, Abramo, não pode. Quantas pessoas você vai concentrar nisso? No máximo, 48 pessoas. Então é um formato que permite entregar para o público que visita Gramado entretenimento de alto nível, com uma mega estrutura, mega pocket shows, uma história que também vai abraçar Gramado carinhosamente, contar a história desse lugar que se transformou no reino de Natal e com alta responsabilidade sanitária e operacional. Então é um projeto que traz um novo formato para esse momento que a gente, o Natal precisa também de um produto que consiga entregar entretenimento, entretenimento, gerando receita para a cidade, para Gramado Tour, para o município e fazer e acolher esse público que vem para cá no Natal, sedento de entretenimento e de diversão. E esses cenários terão essa riqueza de detalhes que a gente vê aqui na Fantástica? É o nosso padrão, Caí. É o nosso padrão. A gente não consegue fazer sem riqueza. É claro, o que a gente vê aqui na Fantástica, que tem alguns lugares aqui dentro da Fantástica House, alguns cenários, que, para você ter uma ideia, aqui a gente está falando aqui em flores que levaram dois anos para ser confeccionadas. São duas, três mil flores nos hortos, nos jardins, que foram feitas através de design 3D, impressão 3D, replicação com moldes, acabamentos manuais, pinturas por artistas plásticos. Uma peça por uma. É claro que o carinho e o tamanho do envolvimento que a gente coloca sempre nos nossos produtos artísticos é o mesmo, com perfis diferentes. O Reino é um projeto que tem essa característica de espetáculo, de mega pocket, de mega shows, com essa estrutura grande de evento, mas o carinho é a qualidade cenográfica, estética, artística, e com o nosso elenco, com as nossas pessoas que vão trabalhar com a gente nesse projeto. Vai ser o mesmo já conhecido, não só aqui da Fantástica, mas a nossa trajetória toda, né, Kaique? Acho que tu viveu... Teve muito perto da gente, né, dentro do Natal também, né, Kaique? Então tu sabe do que a gente está falando, né? Abramo, então teremos o Reino do Natal do dia 28 de outubro até o fim de janeiro. Até o final de janeiro, até o dia 30 de janeiro, né, todos os dias, das 10h às 20h30, no Pavilhão 2 Expo Gramado. É algo que, tenho certeza, vai ser um marco na forma de se entregar entretenimento para o público que vem a Gramado, querendo ser dentro por diversão e entretenimento. Tenho certeza que vai ser um grande marco de forma de espetáculo e de arte dentro do Natal Luz. E é a grande novidade do Natal Luz, do 36º Natal Luz, porque nós teremos o Show do Lago, o Nativitate, nós teremos o Grande Esfile, que já são espetáculos conhecidos, mas esse é a grande novidade. Por isso, eu queria já deixar certo contigo da gente estar acompanhando passo a passo disso. Vamos? Com certeza, Kaique. Tu é de casa, tu é... Acabei de falar, tu viveu com a gente do nosso lado, dentro do Natal. Tu acompanhou a nossa trajetória também, esteve junto com a gente dentro dos espetáculos. Então, para nós é um prazer estar te recebendo, sempre acompanhando toda essa trajetória agora, que vai ser intensa, mas vai ser prazerosa. Nós vamos, então, estar acompanhando aqui, dando notícias para vocês de como é que está a montagem do Reino do Natal, quando começar também as audições, os ensaios, até, enfim, dar o start do espetáculo, e aí a gente vai estar mostrando para vocês os espetáculos, como é que eles estão acontecendo, certo? Isso aí, uma coisa importante de se falar é que esse projeto, ele também devolve aos artistas uma grande oportunidade por ter uma necessidade de artistas e de elenco bastante grande. A operação diz isso, né? Nós temos... é uma atração que funciona das 10h às 8h30 da noite, das 10h da manhã às 8h30 da noite. E isso faz com que turnos troquem de elenco, os elencos se substituem, então é algo muito dinâmico, um formato já também, tecnicamente, muito bem pensado para isso, e que vai exigir uma turma grande aí. Muito bem, Abramo, muito obrigado, tá? Por a gente já dar essas informações iniciais do Reino do Natal mais novo, espetáculo do Natal Luz de Gramado, e a gente vai estar junto aí mostrando tudo isso para o nosso público. Tô de bola, Kaique. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.